Música O que está acontecendo hoje aqui em Monte Carmelo, o primeiro pedal da Fucampi? Nós queremos agradecer a todos que nos apoiaram para que esse evento fosse um sucesso. Fucampi, nota máxima do MEC! Música 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 Parabéns, Fucamp. E muito obrigado pelo apoio que vem me dando nas competições. Em 2019, nós estamos juntos. É isso aí, pessoal. Nós estamos finalizando aqui o primeiro pedal da Fucamp. Ela sempre nos apoia nos eventos esportivos. A trajeta foi tranquila. O pessoal gostou bastante do percurso. Tomaram um café da manhã bacana aqui. E agora vão participar do almoço, ter um showzinho bacana também. E agora vão participar do almoço. Quero agradecer pela presença de todos, que vêm o segundo pedal do campo.